Saudações a todos, é com grande alegria que participamos do Congresso Movimentos Docentes e partilhamos de nossa pesquisa intitulada Identidade Etimo-Racial Quilombola, Dizeres e Fazeres Docentes, tendo como autoras Diana Maria da Silva e Maria José Uma do Nascimento Franco. Temos como questão problema como ocorre o processo de construção da identidade étimo-racial quilombola nos dizeres e fazeres das docentes. Partimos do pressuposto de ser possível que não haja o desenvolvimento de um trabalho pedagógico por parte do docente que instaure a construção da identidade étimo-racial quilombola, pois percebemos ainda as ausências do âmbito formativo nesse sentido. Temos como objetivo analisar o que dizem e fazem as docentes sobre sua proposta de planejamento em relação à construção da identidade quilombola. Enquanto fundamentação teórica para discutir a educação quilombola, nos pautamos na acepção de Ferreira e Castilho, que nos diz que a educação quilombola é aquela própria de um povo diverso e vinculada a uma especificidade cultural. Para discutirmos identidade étimo-racial, nos pautamos nos estudos de Gomes, que explicita que a identidade não é algo inato. Ela se refere ao modo de ser no mundo e com os outros. Indica traços culturais que se expressam através de práticas linguísticas, vestivas, rituais, comportamentos alimentares e tradições populares, referências civilizatórias que marcam a condição humana. Ainda enquanto fundamentação teórica, Gomes nos diz que a identidade negra também é construída durante a trajetória escolar desses sujeitos e, nesse caso, a escola tem a responsabilidade social e educativa de compreendê-la na sua complexidade e respeitá-la, assim como as outras identidades, construídas pelos sujeitos que atuam no processo educativo escolar e lidar positivamente com a mesma. Enquanto metodologia, nos pautamos na abordagem de pesquisa qualitativa. Tivemos como campo de pesquisa uma escola municipal na comunidade Serra Verde. Tivemos como procedimento de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, observação participante, diário de pesquisa. E ainda, para análise dos dados, utilizamos a análise de conteúdo e, como participantes, tivemos duas professoras, denominadas de P1 e P2. Enquanto discussão dos dados, quando buscamos identificar a presença da construção da identidade quilombola, acerca do planejamento da educação infantil, se eram contempladas ações de reconhecimento e construção da identidade quilombola, P1 relata que sim, sempre que dá, a gente procura incluir no nosso planejamento de forma interdisciplinar. A gente não sabia que essa era uma comunidade quilombola, então trabalhamos mais com atividades do campo. Como explicitado, identificamos que não há, por parte da docente, conhecimento de que a escola se localiza em uma comunidade quilombola. Portanto, verifica-se a ausência do trabalho em função da construção da identidade quilombola. Ainda na discussão dos dados, quando perguntamos se em seus planejamentos são contempladas ações de reconhecimento e construção da identidade quilombola ou campesina, elas afirmam que é mais campesina do que quilombola. Já sobre as quilombolas, é mais isolado quando tem alguma atividade no livro. Decorridas as discussões, constatamos que são ausentes as ações de reconhecimento e construção da identidade quilombola, portanto, não há o desenvolvimento de propostas que promovam a construção da identidade étnico-racial. Ainda nessa perspectiva, Gomes dialoga que, mais do que simplesmente apresentar aos alunos e alunas dados sobre a situação de discriminação racial e sobre a realidade social, política e econômica da população negra, a escola deverá problematizar a questão racial. Então, desse modo, nós compreendemos que é necessário ir além de problematizar as questões raciais, realizando um aprofundamento sobre o tema longe de superficialidades, possibilitando descobertas, conhecimento e socialização, partindo dos próprios contextos históricos, sociais e culturais. Enquanto resultados, ao retomarmos o objetivo do estudo, de analisar o que dizem fazer as docentes sobre suas propostas de planejamento em relação à construção da identidade étnico-racial e quilombola, conforme a apresentação dos dados, constatamos que os líderes e fazeres das docentes distanciam-se da construção da identidade étnico-racial quilombola, quando pontuam que a perspectiva quilombola é vista apenas pelo que apresenta-se no livro didático. Além disso, os dados apontam que o desenvolvimento em torno do tema identidade, que mais se aproxima da realidade dos discentes, é alterado com a perspectiva da educação do campo, onde era utilizado o novo girassol, livro didático do ano 2018, que já não está mais presente nas escolas. Por fim, o nosso pressuposto foi confirmado, quando inicialmente defendemos não ser desenvolvido um trabalho mais especificamente pedagógico por parte dos docentes. Sobre as questões da construção da identidade étnico-racial quilombola, conforme evidenciado pelos dados apresentados, é de fato ausente o trato das questões étnico-raciais quilombolas nos fazeres docentes. Nossas referências, agradecemos pela atenção e os convidamos para ler o nosso trabalho. Obrigada.